Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Portal Espiritualidade. Hoje a gente começa o estudo completo da obra A Educação da Vontade, do filósofo, escritor francês, pedagogo, professor, reitor, Jules Payot, que trabalhou, teve uma grande influência no sistema educacional, assim também dentro da filosofia, escreveu esses outros livros, sendo que esse aqui foi o que mais se destacou. Eu comecei a ler esse livro, não dei muito inicialmente para ele, mas depois me surpreendeu muito. Acho que o título foi o que mais me chamou para adquirir o livro físico mesmo, A Educação da Vontade, esse título me intrigou muito. Nossa, o que é que esse cara vai falar, sabe? Eu vou comprar para ler o que é que ele vai falar, eu quero saber como é que ele vai desenvolver essa ciência antiga, humana, perdida, que é a vontade. Como é que a gente pode alcançar essa vontade? O que é que ele vai dizer? E aí eu me apaixonei, desde o início eu gostei muito, e aí eu pensei, vou ter que fazer um vídeo sobre esse livro, é um manual para o mundo, as pessoas precisam ler esse livro. Então, aqui está a minha contribuição da obra A Educação da Vontade. Você pode considerar um curso isso aqui, sem fins lucrativos e sem certificação no final. Bota aqui nos comentários o que vocês acharam, crítica, dúvidas, sugestões. Certo? Vamos começar. Esse livro está dividido em várias partes, e dentro dessas partes temos os capítulos. A gente vai começar na parte 1, capítulo 1, que se chama O Mal a Combater. As diversas formas de abolir no estudante e no trabalhador intelectual. Percebam esse título, O Mal a Combater. Esse livro faz muito isso, ele traz essa sensação de combate. Ele cria estratégias, estuda o inimigo. Tem muito essa ideia do Julius Payot, de você compreender a arena de combate e bolar planos de você conseguir se vencer, de você não cair nos mesmos buracos. E isso é bem interessante. O Julius Payot já começa o livro falando o seguinte, de que praticamente todo fracasso que a gente tem na vida, ele advém da fraqueza da vontade. Então, vontade e fracasso são palavras incompatíveis. Não tem como uma coisa funcionar com a outra. Você tem uma vontade fraca, então você pode vir a fracassar. A sua vontade está forte, você está fadada ao sucesso. Então, o que é a vontade? A vontade é a volição do indivíduo, é o processo volitativo do estudante, do indivíduo, certo? Então, você quer voar na vida? Fortifica a sua vontade. É basicamente isso que ele fala. A vontade, então, é o troféu, é o triunfo, é o nível mais alto que você pode alcançar, é todo o resultado da sublimação interior que você vai exercer consigo, e é o ápice humano. A palavra ápice tem na etimologia a ligação com ponta. Então, é essa ponta, dessa escadaria que você sobe após muito esforço e muito labor, e aí você vai observar tudo de cima, porque agora você vai ter um certo domínio pessoal. Então, essa palavra vontade, ela me remete muito à forma do triângulo. Eu vou até colocar aqui um triângulo que ilustra bem esse processo de subida, esse processo de conquista. E a vontade, obviamente, ela estaria aqui em cima. Então, quando o ser humano conquistar esse último degrau de si mesmo, ele vai alcançar a vontade. Lembrando aqui, pessoal, de que a depender de cada filósofo, vão ter conceitos diferentes de vontade. Para o Schopenhauer mesmo, ele considera a vontade uma grande vilã que deve ser aniquilada. Essa é a visão dele. Ele vai falar de que a vontade está excessiva no mundo, a gente deseja, 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 e depois fica entediado. Então, a gente precisa, de alguma maneira, neutralizar essa vontade. Dentro da filosofia Schopenhaueriana, até que faz muito sentido. Recomendo, inclusive, Schopenhauer, grande filósofo. Porém, o Julius Paiot, ele vai criticar esse pensamento. Ele vai dizer de que não. Ele vai dizer de que a vontade não deve ser aniquilada jamais. Porque, primeiro, que a vontade não está em todo lugar. Vontade não vende na feira. Você cria, você forja isso em você. E essa forja, essa elaboração gera muita dor. Acaba sendo um processo muito laborioso. Tanto que, para o ser humano subir até a vontade, ele precisa ter esforço prolongado. Então, a gente tem que ter esforço prolongado. E por que prolongado? Porque é um esforço unido ao tempo. Então, não é só se esforçar. É se esforçar sempre, de forma contínua, para você, então, se afinizar com o tempo e alcançar a vontade. Então, é hábito, é objetivo, em prática. Pô, eu quero conseguir aquele resultado. Então, todo dia, você, a partir de hoje, tem que começar a exercer aquele processo em você. Ah, eu quero melhorar como pessoa. Eu sou muito reclamona, por exemplo, né? E aí, você, quando se perceber reclamando, você para, você se censura. A vontade, ela é muito criada a partir de uma certa censura, que é essa disciplina que você vai ter consigo. Você começa a perceber o que deve ser cortado, mas também o que deve ser acrescentado. Então, a vontade, ela, se a gente fosse dizer, pô, o que ela é? Como ela é feita? Se eu abrir a vontade, sei lá, o que é que eu vou ver lá dentro dela? A gente vai ver força, força acumulada. Então, digamos que eu abra a vontade, eu vou ver força acumulada. E se eu abrir a força, o que é que eu vou ver? Eu vou ver pressão. E essa pressão vem de onde? Vem do mundo, vem da natureza. Então, a natureza, ela pressiona o ser humano. Esse ser humano, ele vai pegar essa pressão e transformar em força a partir, justamente, da avaliação da consciência. Vamos dar um exemplo sobre isso. Digamos que todo dia, você tem que acordar cedo para ir para o seu trabalho. Às 5h30, o relógio desperta, você lá cansado. Ah, eu quero ficar no quentinho da cama, não quero levantar. Mas a sua consciência censura. Não, corta a cama agora, já deu de sono, a gente tem que levantar, tem que ir trabalhar. E aí você carrega o peso do seu corpo para ir tomar seu banho e começar seu dia. Isso você fazendo todo dia, durante anos, você está criando uma fortificação da sua vontade. E quando essa consciência, ela fala, não, corta a cama e levanta para ir trabalhar, essa voz, ela deve ser seguida. Porque a gente fala de que a vontade tem tudo a ver com a sua palavra. Como é que está a sua palavra hoje? Ela está forte ou ela está fraca? Pessoas que têm uma palavra fraca são aquelas pessoas que falam uma coisa, eu vou fazer isso, e não fazem. A partir de amanhã, eu vou melhorar tal coisa. E aí, passa a manhã e a pessoa cai de novo no mesmo buraco. Tem muito a ver com isso. A mentalidade do viciado acaba sendo bastante, ele vive esse drama, ele vive essa dificuldade interior. Ele quer largar o vício, ele fala que vai largar, só que aí depois está ele lá fazendo o vício de novo. Então, a vontade tem a ver com a palavra, porque a palavra é o verbo, quando bem exercida. E esse verbo é a lei que sai da voz, ou seja, é justamente a maneira, a ferramenta que você vai conseguir direcionar a sua vida. e tem muito aquele discurso na filosofia clássica grega, principalmente, sobre a questão dos universais, que fala sobre os universais e os particulares. Eu não vou entrar muito nisso aqui, mas é interessante o questionamento que eles fazem. O que é que existe, por exemplo, a justiça ou justo, a beleza ou belo, o amor ou amante? Então, esse questionamento, esse problema da filosofia que foi debatido, ele me fez pensar na vontade. se a justiça ela é portada pelo justo e a beleza é portada pelo belo, quem é que porta a vontade? Quem é o portador da vontade? E aí, a palavra mais próxima que eu encontrei foi senhor. Aquele que porta a vontade é o senhor, porque senhor tem a ver com dominos, que é domínio. Logo, o senhor é aquele que tem domínio sobre si mesmo. Então, a gente fala muito assim, você é senhor de si, você é senhora de si, porque é essa ideia. Você tem domínio sobre suas emoções, sobre suas paixões que são todas transitórias. Aqui a gente já entra no outro pensamento que é a ideia do sagrado ele ser parado. Por que o sagrado é parado? Porque ele se sustenta em si mesmo. Então, aquilo que é sagrado não está sob os efeitos do tempo, certo? Aquilo que é sagrado chega em um nível de grandeza absurda capaz de não se ver oscilativo perante as mudanças do mundo, perante os temperamentos, as oscilações das paixões. Então, a gente fala de que esse ser que está parado em si é o próprio espírito humano que ele se aperfeiçoa quando ele cria, que aí ele faz a obra do criador. Então, o espírito evolui criando, digamos assim. A atividade dele, o trabalho dele é criar, não é seguir. Enquanto o ser humano ele está enfeitiçado nos prazeres da carne, o espírito ele senta em sua poltrona e aguarda esse ser humano retornar para ele conseguir de alguma maneira a partir de símbolos que vão lhe reconectar promover esse processo. Então, é o espírito que faz esse trabalho, digamos, de acrescentar vontade no ser humano. É justamente o espírito que vive as tentações, mas encerra todas elas, neutraliza as dificuldades, ele consegue ser esse aspecto transcendente que existe no ser humano. Então, em geral, só para a gente identificar aqui o esquema, a natureza vai trazer a pressão, essa pressão vira força, unida ao tempo, se torna vontade. É bem simples da gente entender, vou até colocar aí um esquema na tela para vocês observarem, certo? Então, a gente tem muito essa visão inicialmente desse processo do mal a combater ser uma preguiça, que é um estado fundamental da necessidade humana. Quando eu li essa palavra, fundamental, isso me incomodou muito. Por que o Julius Paiu falou que a preguiça é fundamental? Se a preguiça é a grande vilã, que é uma frouxidão da alma, como ele fala, e frouxo é aquilo que não está apertado, é aquilo que não tem necessariamente uma pressão suficiente para gerar uma conscientização. Por que a preguiça é fundamental mesmo assim? Porque é justamente a preguiça que vai representar esse movimento do mundo. A vontade é um troféu tão aguardado, mas tão difícil de alcançar, que ela não pode ser liberada de qualquer jeito. É difícil ter força de vontade justamente porque é esse triunfo a ser alcançado. Então, esse título de você ter força de vontade advém de muito perrengue mesmo que você passa com a sua alma. para quem já leu a obra toquiniana O Senhor dos Anéis, é um livro, um filme, os filmes também, fala muito sobre essa força de vontade que você precisa ter perante as tentações. O próprio anel é um símbolo do vício que não deve ser utilizado se não potencializa as forças das trevas, mas mesmo assim a pessoa, o portador do anel, no caso Frodo, depois do Bilbo, quando o Bilbo entrega para Frodo, já tem esse objetivo dele levar o anel para tal lugar e tem um personagem que é o Gollum, que é aquele ser meio que homuncular, aquela criatura que se tornou daquele jeito devido às dificuldades do anel que está todo fragmentado e aí tem uma parte que o mago Gandalf fala para o Frodo o seguinte, o Gollum, ele ama e odeia o anel assim como ele ama e odeia a si mesmo. E é muito forte aquela frase porque quantos de nós também nos amamos e nos odiamos, quantos de nós temos hábitos que nós amamos e ao mesmo tempo odiamos e a gente vive nesse estágio de fragmentação onde a nossa voz parece que não tem muita força e é aquele cara que tenta falar mas não cumpre e depois de um certo tempo parou de falar para não desgastar a própria fala, não desgastar a própria palavra. O livro A Educação da Vontade ele vai promover essa elevação da voz, você vai recuperar a sua palavra, você vai recuperar a sua fala, certo? Para dirigir melhor a sua vida. Então esse é o processo. Basicamente a primeira ideia que podemos construir é essa, de que a vontade ela é alcançada após laboriosos esforços unidos ao tempo, certo? Temos também o conceito de caráter que o Julius Paiu ele começa a trabalhar um pouco mais adiante. O caráter ele representa justamente a marca que cada um tem. Eu tenho, você tem, e aí a provocação que a gente faz é o seguinte, o caráter ele muda ou ele é imutável? Segundo Kant, por exemplo, o caráter ele não muda, ele é imutável, porque quando o ser ele habita no mundo nominal, que é o mundo dos números, ele já seleciona o caráter e aí ele se derrama na tridimensionalidade, ele vive a experiência já com o caráter formado. O Julius Paiu ele vai criticar esse pensamento. O Julius Paiu vai falar de que na verdade todos nós mudamos sim, a gente muda, eu mudo, você muda, sua mãe, sua avó, seu vizinho, todo mundo muda, só que cada um tem um tempo de mudança, então uns mudam mais lentamente do que outros, outros já não demoram tanto para mudar, então tudo é uma questão de mudança interior, do caráter interior que é mutável, certo? então isso é importante da gente entender. A vontade, ela deve ser erguida e inserida no espírito do tempo, que é esse conceito chamado também de Zastgate, Zastgate, que fala sobre o tempo de uma determinada época, as obras de arte, a filosofia em geral, ela reflete o espírito que está reagindo àquele tempo, né? Você percebe que hoje em dia, por exemplo, tudo é muito rápido, tudo é muito tecnológico, os filmes parecem que são mais coloridos, mais cheios de informação, as redes sociais, os vídeos rápidos, que às vezes até as crianças assistem, hoje os jovens, né? Você tem assim um sobrinho, chega na sua casa, não dá nem bom dia, já pergunta assim a do Wi-Fi, né? Para acessar a tela do computador, do celular, então hoje realmente a gente está vivendo um processo excessivo de virtualização, estamos muito virtualizados, né? Estamos muito conectados e ao mesmo tempo desconectados, e o Julius Powell ele vai constantemente criticar essa oscilação daquele rapaz, né? Daquele jovem que segue a moda, que segue os modismos, que acredita de que seguindo as alterações constantes, as mudanças constantes, ele acredita que tem vontade, mas como a gente havia falado, a vontade não tem muito a ver com velocidade. Então tem aquela pessoa que fala assim, ah, eu tenho força de vontade, eu levanto de manhã, faço isso, faço aquilo, vou no centro da cidade, volto, faço meu trabalho, depois eu saio, vou no mercado, retorno, vou no shopping, volto. Isso não necessariamente é ter vontade, é só movimento. A vontade é um processo mais lento, que é elaborado no seu interior. A gente vai ter alguns hábitos que podem ser feitos para fortificar a vontade, isso a gente vai trabalhar mais para frente aqui do vídeo, mas em geral, para a gente compreender intimamente, profundamente como funciona o ser humano, a gente precisa compreender a psicologia da vontade, que é a segunda parte do livro, que eu já vou também entrando agora. Então, assim, vamos compreender como funciona esse processo. O ser humano ele está aqui, o ser humano ele é uma criatura bastante complexa, ele alcançou um nível de complexidade muito alto, o ser humano ao mesmo tempo ele é bem especializado, então ele consegue se relacionar com o mundo de uma maneira muito única, que nenhum animal consegue, que nenhum outro ser do mundo consegue, e portanto ele vai ter a sua psique, e essa psique ela vai se adaptando, se flexibilizando durante a jornada evolutiva do ser humano. então se for comparar a psique de um neandertal com um ser humano moderno, a do ser humano moderno, a psique está muito mais flexibilizada, adaptada ao seu tempo, à sua época, tá? E isso vai gerar mudanças corporais também, mudanças físicas em nós, certo? Tanto que antes os homens tinham mais pelos no corpo, eles eram muito peludos, e aí hoje a gente já tem mudanças cromossômicas, mudanças biológicas, tá? Então basicamente o processo psicológico é interessante da gente entender, por mais que seja um pouco complexo, mas é interessante. O que é a psique? A psique, na verdade, é um mecanismo que a natureza criou e entregou para o ser humano. Toma aqui, ela entregou. E esse objetivo dela, entregar esse mecanismo para o ser humano, é fazer com que o ser humano consiga se encontrar, ele consiga decifrar a vida e ao mesmo tempo ilustrá-la a partir de análises simbólicas. Então a psique é uma maneira que a natureza encontrou para fazer você se encontrar. A psique é essa capacidade de filtro entre aquilo que é conhecido com aquilo que é desconhecido. Então a psique ela ficaria entre a luz e a sombra, certo? Porque ela analisa os conteúdos do desconhecido e aí ela joga esse conteúdo para o conhecido. Então a gente acredita o seguinte, existem várias forças na natureza, várias forças universais que são derramadas na nossa experiência material e essas forças vão ser importantes para nós porque precisamos absorver essas forças. A gente precisa, digamos, se alimentar dessas vivências, dessas forças. Então imagina aqui de que a gente tem as diversas forças universais. vou colocar como se fosse essa parte branca aqui e aí digamos que a natureza, já que o ser humano vai viver múltiplas experiências, a natureza vai selecionar porções dessa força e vai criar veículos, vai criar títulos que vão expressar essa força para o ser humano. Então digamos que aqui nessa porção de cosmos, nessa porção da força do mundo, da natureza, eu vou ter a nutrição, o acolhimento, a sensibilidade, a sustentação e aí eu vou criar o ser mãe, tá? A natureza ela cria a mãe e a mãe vai estar conectada tanto biologicamente como psicologicamente com essas forças de nutrição, de acolhimento, de sustentação. Isso porque inicialmente a pessoa, a mãe fica com o bebê na barriga nove meses, já é um acolhimento. Esse bebê cresce, ele vai ser enleitado, então tem um leite que sai do seio que é a nutrição. A própria biologia já representa esse processo. Essas forças que são meio que luminosas quando escorrem para a biologia do ser mãe mudam os hormônios femininos, aumentam a quantidade ali do leite no seio, aumenta a barriga, cresce a barriga, então você vê que toca nesse filtro biológico. Então tudo no mundo também tem esse fator, não só psíquico, mas também biológico. E aí o ser humano vai se relacionar com essa mãe, ele vai ter experiências com essa mãe e essas vivências vão criar memórias. Então digamos que ele aqui teve uma mãe muito bacana com ele, uma mãe que protegia ele, uma mãe que acolhia, uma mãe sensível, uma mãe dedicada, uma mãe que nutriu muito ele, que fazia sopinha para ele, ele se sentiu amado, ele se sentiu acolhido. Nesse momento ele começa a criar dentro de si, vou colocar aqui esse círculo como se fosse a psique desse indivíduo, ele começa a criar dentro de si um núcleo de força que vai expressar todas essas energias aqui que foram condensadas nessa experiência com esse ser. Então, da mesma maneira que a mãe começou a acolher ele, ele consegue se acolher. Da mesma maneira que a mãe nutria ele, ele consegue se nutrir, porque agora essa mãe lá fora está dentro dele. E isso daqui é uma passagem de funções. Ele realmente absorve as forças dessa experiência da mãe, e ele consegue ser mãe consigo mesmo. Então, hoje você vê uma pessoa que se acolhe, levanta de manhã, está frio, vou me agasalhar, a barriga ronca, estou com fome, vou me alimentar. Uma pessoa que se prioriza, uma pessoa que se cuida, uma pessoa que se presenteia, uma pessoa que se acolhe, essa é uma pessoa que está se maternizando, é uma pessoa que consegue se maternizar, porque conseguiu absorver essa função com esse ser mãe que foi um ser que a natureza criou para expressar uma força cósmica, digamos assim, uma força do mundo, uma força que é cultural e avança. Então, a mãe, o pai, tudo isso são experiências, digamos, de títulos que a natureza cria para a gente conseguir absorver essas forças e essas funções. O objetivo é eu ter função, é eu ter funcionabilidade. Às vezes, a pessoa, ela não teve uma mãe muito bacana com ela, ela não teve uma mãe que necessariamente acolhia, nutria. Normalmente, isso já começa, às vezes, no biológico, o leite seca, pedras no seio, já tem uma dificuldade biológica naquela energia atravessar a mulher, naquele sentido, e aí gera complicações, certo, para esse indivíduo. Então, essas forças que a gente vai adquirindo dentro de nós, elas podem funcionar ou elas podem também não funcionar. Eu sei que é um tanto complexo esse estudo, mas faz parte aqui para onde a gente está querendo ir para o livro. Então, a gente vai ter essa força da mãe, a gente vai ter essa força do pai, a gente vai ter as forças ligadas ao trabalho, à velhice, à juventude, aquilo que a gente acha ser bom, aquilo que a gente acha ser ruim, ser mal, e daí, toda a nossa psique, ela vai sendo preenchida de vários valores que a gente vai recebendo do mundo. Porque de 0 a 7 anos, tem até um estudo que fala de que a pessoa está com as ondas cerebrais muito sensíveis. Então, ela está em um estado hipnótico. Tudo que você fala para ela, ela absorve, e ela cria meio que uma programação na vida dela para depois, mais para frente, ela meio que se ver envolvida com esse programa, esse processo. Então, basicamente, a gente faz isso para conseguirmos viver no mundo, a gente tem que absorver essas forças, depois a gente exterioriza tudo que a gente tem. se eu não tenho em mim, como é que eu vou conseguir entregar? Só que, a grande sacada que esse indivíduo pode ter é o seguinte, a vontade aqui, ela existe no centro. Porque essa força luminosa central, que vai calar qualquer voz, de qualquer papel, de qualquer lente que a gente se coloque. Então, esse indivíduo, às vezes, ele vive no passado. Ele já saiu de casa, já deu tchau para a mãe, mas mesmo assim, ele ainda vive os dramas que foram colocados por essa mãe. Ele ainda se coloca como vítima, ele ainda faz os mesmos discursos, ele ainda se coloca nessa posição. Isso é a fragmentação, é quando eu falo por um complexo que está aqui, aí depois eu migro e vou para um que está aqui. E a vontade é esse potencial que cala todas essas vozes. É a voz central, independente da mãe, do pai, quem eu sou verdadeiramente. E se eu tenho consciência de mim e da minha construção psicológica, se eu entendi que, na verdade, aquele indivíduo que foi a minha mãe, no fundo, no fundo, só estava querendo me transmitir as forças que a natureza quis fazer eu aprender para eu funcionar no mundo, então eu posso agora deixar de apontar para minha mãe, culpar minha mãe ou meu pai ou qualquer outra pessoa e eu posso começar a pensar de que maneira eu vou me maternizar, de que maneira eu posso me acolher mais, ser mais tranquilo, sensível comigo. Isso no caso da mãe, se for o pai, por exemplo, como eu posso me disciplinar mais, como eu posso ter mais assertividade, me direcionar mais na vida, no meu trabalho. Então, assim, o ser, ele deixa de ser literal e ele passa a ser simbólico, porque agora ele aprendeu de que tudo é uma questão de força e esse simbolismo flexibiliza mais ainda a psique, a psique se desenvolve mais ainda e o ser humano se desenvolve com o próprio mundo. Primeiro, ele se encanta com o mundo, se apaixona por ele, entra nas tentações, nesses jogos, nesses feitiços criados pela matéria, ele se apaixona, depois ele se desenvolve, ou seja, ele deixa de estar envolvido. O mundo está lá, eu estou aqui. E aí, brigas políticas, qualquer coisa disso, o cara já fica tranquilo porque ele sabe de que, no fundo, aquilo não é ele. É uma coisa separada dele. Ele consegue compreender aquilo dentro dele, só que como forças que ele precisa trabalhar, como potências que ele precisa adquirir, ou coisas que ele deve eliminar. Então, o mundo se torna verdadeiramente esse espelho para a minha alma que eu preciso começar a decifrar, eu preciso começar a entender. Será que isso aqui está mal resolvido? Será que está bem resolvido? Então, tudo é uma questão da absorção dessas forças, tá? E claro que, assim, é muito mais complexo do que isso, mas, para a gente não instigar tanto, além da conta, vamos colocar nesse ponto, porque eu acho que aqui já trouxe bastante conteúdo. Então, a vontade, amigos, é a voz central, é a minha capacidade de calar qualquer voz de fragmentação. Você não vai viver nenhuma história antiga do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus amigos, você vai viver a sua história, você vai criar a sua vida, porque agora você tem a capacidade de dizer quem verdadeiramente você é, porque agora você vai se conhecer. E quando você começa a se observar nesse processo, digamos aqui no exemplo de que você quer ser uma pessoa menos reclamona, e quem também era reclamona era a sua mãe, quando você se dirige, quando você dirige sua consciência e deixa de alimentar esse padrão, aí você, ao invés de viver nessa fragmentação, você coloca essa força para gerar produção, certo? Para a sua vontade interior. Então, ao invés de eu reclamar, eu vou ter a noção de que aquilo, né, estava em mim, mas que não necessariamente é uma coisa que eu quero. Então, é se questionar, será que eu quero ser isso aqui? Será que eu quero falar isso aqui? Não tem como a gente ser algo querendo ser outra coisa, não tem como a gente estar em algo querendo estar em outro lugar. Então, a vontade tem a ver também com a integridade, com a autenticidade, com você ser genuíno consigo e com suas escolhas. eu estou aqui porque verdadeiramente eu quero estar aqui, certo? Eu mesmo sou um cara, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, eu sou um cara que não gosta muito de festas de aniversários, nem de eventos públicos assim muito cheios e aglomerados, eu me sinto desconfortável, tá? Não tenho nenhum tipo de fobia, não é isso não, é porque às vezes realmente eu prefiro ficar em casa, eu sou muito caseiro. E aí, uma vez, um membro da minha família, né, perguntou para mim, você vai no meu aniversário? E eu falei que não. e aí eu vi que ela ficou meio triste e tal, eu falei assim, olha, não é porque eu não vou no seu aniversário que eu não lhe ame, que eu não gosto de você, que eu não estou aqui com você, é porque simplesmente eu não vou estar bem comigo estando, né, naquele lugar, com aquelas pessoas, naquela ocasião. E ela pareceu entender verdadeiramente isso. E é muito mais sobre esse processo, né, porque representa muitas vezes os desafios do mundo em relação a você. É claro também que a gente precisa se adaptar, adaptar o nosso caráter, adaptar o nosso jeito, a gente vai se tornando flexível, mas você precisa honrar quem você é, você precisa honrar os seus gostos, os seus valores, e aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Primeiro que é muito pessoal, segundo, que se você for uma coisa só para agradar, você vai estar se desagradando, então é melhor se agradar e estar, digamos assim, correto com seus valores, do que você fazer algo meio que mascarado, só para, né, agradar a outras pessoas. Então, em geral, esse é o processo, é um processo que acaba gerando integridade consigo e muitas vezes decepcionando quem está ao nosso redor, mas faz parte do processo evolutivo de todos nós. Eu quero dar um pequeno intervalo agora, a gente chegou em 30 minutos, espero que vocês estejam gostando, trabalhamos aqui alguns conceitos do Júlio Spaiu, ainda falta, a gente vai falar da vida íntima do indivíduo, da criação das ideias, dos estados afetivos, das ações, então tem muita coisa ainda que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, intervalo e depois a gente volta aqui com o estudo completo da obra A Educação da Vontade. Bom, pessoal, então estamos aqui, segunda aula, segundo dia de gravação da obra A Educação da Vontade do Júlio Spaiu. Nós já entendemos o que é a vontade, né? Vontade é força acumulada, essa força vem do mundo, como pressão inicialmente, depois a gente converte essa pressão em força. Essa força de nada adianta se não for alinhada ao tempo, então não é só ter impacto, intensidade, é um impacto contínuo, é um esforço prolongado e isso fortifica a vontade. Vontade é palavra, vontade é centro, vontade é volição. Então a gente consegue se desprender de paixões da vida, se desprender de tendências mais densas, quando exercitamos a vontade. Por isso que é um assunto que todo mundo acha importante, todo mundo quer saber um pouco, é a ideia da vontade. Porque se você tiver vontade, você tem soberania. Soberania é autoridade, autoridade pessoal. Você se regra, né? A gente fala de que essa palavra se torna a lei que sai da sua boca e a partir daí você faz o que você sentir na sua vida. Porque você acredita em você, você está ali com você, então você não vai mais se decepcionar, você não vai mais se auto-sabotar. Então muita gente vive, né? Fragmentações, auto-decepções, auto-sabotagem e a vontade, ela elimina tudo isso, ela cala todas as vozes que não representam a voz do reino, a voz central. Então vamos lá, vamos entender um conceito importante que vira e mexe o Julius Pawele está trabalhando, que é o conceito da animalidade. Animalidade, como a própria palavra já traz, seria a idade do animal. Então a animalidade é o animal que existe em nós, só que ele tem uma idade, ele tem um tempo, ele tem um tempo de duração, digamos assim. A animalidade corresponde à primeira experiência basicamente do ser. A animalidade é um registro que existe em nossa consciência do instinto. E esse instinto ele tem duas faces, ele pode ser benéfico, ele é uma inteligência, ele é uma herança do mundo que está em nós, mas ele pode ser também maléfico, ele pode ser complicado. Então instinto como inteligência a gente vê muito nos animais. Você pega seu cachorro e ele está com problema estomacal, você bota ele no agrama e ele vai pegar a erva certa. Ele não disseca a erva em laboratório, ele não entende propriedade, mas ele vai na erva certa porque já é um registro de inteligência do mundo que existe nele que faz ele curar a barriga a partir daquela planta ali que ele pega. Então instinto, ele vai ali cheirando e tal e ele pega a planta certa. Então instinto é uma noção ambiental, o instinto é uma percepção corporal, você entende o seu organismo, você entende o seu corpo, você sabe o que o seu corpo precisa, vou beber mais água, vou cortar aquele alimento que está me fazendo mal. Então você começa a ter essa ideia biológica mesmo, orgânica. Isso é interessante para todos nós, precisamos ter isso. Ao mesmo tempo ele representa uma noção legal de saciedade, você já sabe quando parar, por exemplo, de se alimentar, você já sabe os momentos certos do dia. Para quem tem instinto muito, muito bem trabalhado, a pessoa se envolve muito com as fases da lua, com aspectos agrícolas, alimentícios, então a pessoa se torna meio que quase que uma xamã em tempos modernos, ela realmente consegue ter uma integração com toda a natureza. Eu lembro que eu tinha um porteiro lá na casa da minha mãe que ele olhava para o céu assim e ele falava daqui a seis horas vai chover. E chovia. e o céu estava limpo, estava liso, a gente olhava assim como é que você sabe? Aí ele falou não, porque tem uma nuvem ali que está não sei o que, ela vai vir para cá e tal. Ele falava lá, então ele tinha uma noção ambiental fantástica, esse era o instinto bem trabalhado, certo? Então esse instinto como inteligência a gente vai guardar, a gente vai preservar, temos que ter isso. Só que existe o instinto no sentido animalesco. Essa palavra animalidade é justamente a tentativa do Julius Paioli ele trazer o instinto nesse sentido mais bruto, mais grosseiro, né? E esse instinto ele é danoso para a alma. A alma, ela se incomoda com esse instinto e ela deve sair, ela deve ser retirada desse instinto animalesco. Porque aqui nessa animalidade o que é que vai ter, segundo Julius Paioli? Só a pulsão. Então a animalidade ela vai pulsar, ela fica pulsando, certo? E uma pessoa identificada com essa parte sombria da animalidade vai ser uma pessoa pouco reflexiva, certo? Pouco simbólica, muito literal e muito instintiva, muito viciosa. Então a pessoa ela fica reativa, ela só reage, reage. É como se fossem impulsos que tem nela, às vezes agressivos e tal, que ela fica reagindo ao invés de refletir. As informações do mundo batem e já voltam como agressividade. Ao invés de bater e gerar mudança consciencial, gerar reflexão, ela já bate e volta. Então fica uma coisa assim, bateu, levou e a pessoa fica vivendo esse estado de animalidade. Agora é muito importante, quem consegue sair desse estado, segundo Julius Paioli? As almas nobres. As almas nobres conseguem se desgrudar da animalidade, certo? Mas antes da gente falar das almas nobres nesse sentido, ou da nobreza de alma, vamos entender como a animalidade ela funciona na nossa vida, certo? Mas para a gente falar isso, temos que voltar um pouquinho na última aula, onde a gente citou a psicologia da vontade, que é um ponto alto do livro. Entendemos o quê? Entendemos de que a natureza cria a psique e entrega essa psique para o ser humano. Aí ela vai criar experiências para esse ser humano viver, certo? A vida é um mar de experiências, então a natureza vai pegar ali e vai criar as imagens universais, certo? Para as experiências humanas. Aí a gente falou do ser mãe, da imagem universal mãe, certo? E na mãe tem o quê? Na mãe tem proteção, segurança, acolhimento, nutrição, então a natureza pega essa porção de cosmos e cria o ser mãe, esse conjunto de forças. Quando essas forças tocam na mulher, ela engravida e ela fica com a barriga, ela cresce a barriga, ela fica com o leite no seio, os hormônios mudam. Isso já é o instinto, reverberando essa luminosidade, reverberando essas forças que a natureza está concentrando. Então o instinto é a primeira voz do mundo, é o primeiro sinal que a natureza traz, certo? O instinto é esse símbolo condensado, podemos assim filosofar. É uma maneira que a natureza encontra para começar a abrir a matéria e a partir daí a gente ter essa relação psicológica com os seres. E aí a mãe vai ser importante, que vai acolher você, vai nutrir você, você cresce, dá tchau para a mãe, e aí você começa a criar em você um núcleo de maternidade, onde você se acolhe, você se nutre e também consegue acolher outras pessoas lá fora. Ninguém dá o que não tem, né? Se você teve, você consegue dar, se você não teve, é mais difícil fazer com você e dar para o outro. Então a gente entende que essas figuras são importantes, pai, mãe, a ideia de bom, a ideia de mal, isso vai criar um senso ético, um senso crítico. A gente vai ter várias experiências, homem, mulher, a gente vai ter várias vivências do mundo, sempre em oposições, velho e novo, homem, mulher, pai, mãe, sempre em polos, para a gente ir compreendendo os contrastes da vida. Então a alma entra na vida, vai ganhando contraste, vai ganhando contraste, e a partir daí ela vai percebendo o mundo de uma maneira melhor, ela vai criando a sua cosmovisão, sua visão de cosmos, sua visão de mundo, certo? Então, o que a gente entende? Vamos botar aqui na psique tem o espaço do pai, tem o espaço da mãe. Esses espaços, eles precisam ser preenchidos de vivência simbólica, né? Então digamos que você teve um bom pai, aí o seu pai, ele te direcionava na vida, era um pai muito conselheiro, um pai que te amava, né? E aí hoje você tem esse paternal bem trabalhado em você, você é assertivo, você tem direção, você consegue se alinhar ao seu trabalho, você faz o que deve ser feito, isso é o paterno bem trabalhado. Você corta aquilo que é necessário ser cortado, isso é o paterno, tá? Só que aí digamos que a tua experiência com a mãe não foi lá das melhores, a sua mãe foi distante, foi negligente e tal, então você não tem muito preenchimento simbólico de vivência com a mãe, não, você tem só um pouquinho. E aí a primeira coisa, já que a natureza ela quer ser conservada, ela busca preencher esse maternal e o indivíduo que não teve experiência com a mãe ele fica carente de mãe, ele fica procurando mãe, aí vai procurar mãe na professora, vai procurar mãe na vizinha mais velha e fica carente de mãe. E aí se ele não encontra símbolos para reabastecer esse espaço psicológico, o que é que vai cair aqui nesse símbolo? A animalidade. E aí nesse movimento, a psique que era para ser flexível a partir do símbolo, ela fica literal e aí o indivíduo vicia. Então, os sintomas mais grosseiros, eles podem ser estudados. Por exemplo, a animalidade nesse espaço da mãe pode gerar provavelmente a compulsão alimentar. Porque a compulsão alimentar é uma maneira de se nutrir, é uma tentativa de se nutrir a partir do alimento. A nutrição é maternal, mas a compulsão é a animalidade. Então, se observa de que aquilo que não teve vivência simbólica, capaz de nutrir aquele espaço psíquico para eu conseguir funcionar, com alguns atributos do mundo, porque primeiro, como a gente falou, vou me envolver com a vida, a vida vai me dar as ferramentas para depois eu trabalhar. Então, essas ferramentas é a vida que dá. Se a vida não deu, a gente vai buscar de alguma maneira. Então, os impulsos da animalidade, querendo ou não, tem uma função de iniciar você na vida. Então, você não teve relação com mãe e tal, foi difícil? Olha só, você vai ter pulsão naquilo. E aí você vai para a compulsão alimentar e tal, que já vai ser uma questão para você depois elaborar em você, para você trabalhar, certo? Então, o que é que o símbolo faz? Ele flexibiliza a psique. A psique se alimenta desses símbolos e ela vai conseguindo funcionar de uma maneira mais engenhosa, digamos assim, certo? Você fica criativo, você começa a desenvolver inteligências importantes para você na sua construção de mundo, então animalidade seria isso, seria essa ideia que deve ser observada. E quando essa animalidade ela é excessiva, intensificada, aí cria o vício. E o vício é o quê? O vício é uma angonia, é uma ardência que a alma sente. Na verdade, a tentação é justamente essa ardência da alma. A alma arde quando ela é tentada. A tentação é uma dor diferente de todas as outras. na mentalidade do viciado ele vive um drama de fragmentação. Eu hoje, esse ano, conheci um Uber que ele me trouxe aqui e ele falou o seguinte de que ele estava, já tinha uns quatro anos que ele não fumava, mas antigamente ele fumava muito, muito, muito. E aí ele, tentando parar de fumar, disse que foi a pior dor que ele já sentiu. Foi uma dor de luto, ele falou. Ele disse que foi uma dor como se fosse um luto, como se alguém estivesse morrendo. E aí depois ele falou de que parecia que não era ele que fumava, era um outro eu dentro dele. Ou seja, eu liguei as pontas, esse eu dentro dele estava morrendo e ele estava sentindo aquela agonia porque realmente é um teste de vontade. Você quer ver melhor o teste de vontade? É você largar um vício, é você parar com o comportamento que antes, querendo ou não, conservava alguma coisa, mas agora já não faz mais parte de você, agora você já não vê mais utilidade. Então, o vício é como se fosse um filho perverso, ele está ali cavando buraco e você quer botar ele para cima de novo. Tem um momento na vida que a gente deixa de alimentar os vícios ou pelo menos se preocupa em querer parar. É difícil, a luta é difícil, você tem que ter constância, tem que desenvolver essa fortificação de vontade e cada dia que você vai acumulando é essa pressão que se converte em força. Cada dia que você consegue ficar sem o seu vício já é uma vitória e isso você vai acumulando. Mas é um estado de agonia mesmo porque imagina, você bebe ou você fuma ou qualquer outra coisa, você quer o negócio mas também não quer. Aí você fica naquela, o cara que bebe, por exemplo, toca na garrafa mas larga e aí pensa nela depois dispensa, fica vivendo essa fragmentação. E qual é o segredo disso? O vício, para você largar, você tem que fazer uma escolha e essa escolha ela vai doer porque se você falar eu não quero mais, parte sua vai morrer. e se você falar eu vou continuar com o vício parte sua vai se decepcionar. Então você vai ficar vivendo essa constante agonia é realmente uma posição que você se colocou viciado, ele se coloca numa posição delicada na vida porque primeiro que ele não encontrou outros recursos provavelmente para elaborar uma situação e aí ele se coloca nessa posição do vício. Em algum momento eu acredito, de que em algum momento inicial na vida talvez aquele hábito vicioso ele teve a sua importância ele cumpriu a sua importância mas chega um tempo que não dá mais para a gente carregar esse tempo que busca se arrastar em nós então a gente vai falar muito disso também que a ideia do tempo que se arrasta em nós busca desesperadamente permanecer em nós certos tempos do passado então conservamos esses rituais antigos esses hábitos antigos hoje você com 30 vive coisa de 15 ali que você fazia na época da adolescência só que hoje não cabe mais esse processo vicioso então o vício é o que? é você estar cavando um buraco a terra está muito densa sua mão já está doendo em algum momento você tem que parar e você vai pensar assim eu tenho que voltar porque não tem nada aqui para mim eu estou cavando à toa eu não vou achar nada aqui nesse buraco aí você tem que olhar para cima e você vai ver toda uma subida que você também vai precisar fazer porque o mesmo esforço que você teve para cavar você vai ter que subir com esse mesmo esforço então você pensa assim quantos anos eu estou dedicado a criar a configurar esse meu vício esse hábito quantos anos tem que eu faço esse vício vai ser provavelmente a mesma intensidade de energia que eu vou ter que fazer para sublimar esse processo e às vezes a gente pensa assim ah eu vou deixar para depois é pior por quê porque quanto mais tempo você passa alimentando aquele vício mais o vício se fortifica é o inimigo que você está alimentando depois você vai ter que sublimá-lo e quanto mais tempo vai passando mais tediosa fica essa sublimação certo então é complicado você vai ter que olhar para uma coisa que você criou esse filho perverso e a partir daí vai entender de que o que ele estava além de que ele estava lidando era um filtro que em algum momento talvez você precisou hoje você não precisa mais não necessariamente a verdade que ele diz ser verdade seria a verdade do que é melhor para você então o vício ele ludibria você tem essa coisa lembra muito aquela ideia do René Descartes do gênio maligno da filosofia é uma coisa meio que assim você fica sendo ludibriado você fica enfeitiçado certo a gente na próxima aula vai trabalhar muito esse ponto dos feitiços do mundo em relação ao espírito eu quero trazer essa visão mais espiritual aqui para o curso para a gente expandir um pouco mais essa percepção observando a tradição o que a religião fala também vai ser interessante porque a vontade é o trabalho do espírito então vamos falar disso constantemente no livro o Julius Paioli está mencionando o espírito então não vai ser uma quebra total do conteúdo é só uma observação um ponto que eu quero trazer então o viciado ele precisa dessa soberania ele precisa disso como é que eu construo soberania eu tenho que entender bem três coisas três elementos que existem na minha vida íntima e aí que a gente entra nesse assunto que é importante dos da construção da vida íntima existem três elementos que todos nós temos tá seriam as ideias os estados afetivos e as ações então todo mundo tem ideia estado afetivo e ação vamos entender isso segundo o Julius Paiolo primeiro como uma ideia criada porque isso é importante porque a ideia ela pode hoje só ser uma ideia mas amanhã pode ser um projeto que vai ajudar você a se retirar de algum vício alguma coisa assim porque se você quer tirar uma coisa você tem que botar outra tá é uma troca que você vai fazer então vamos entender o seguinte você está aqui e aí você pensou em uma coisa em uma ideia você tem um projeto tá digamos que esse projeto ele representa uma coisa importante pra você seja uma coisa que você queira criar digamos que você queira fazer um restaurante por exemplo aí você está aqui com a ideia eu quero fazer um restaurante o Julius Paiolo ele vai considerar de que essa ideia é um ser vivo então o Julius Paiolo o jeito que ele que ele escreve sobre uma ideia parece até que a ideia respira sério é uma coisa assim muito viva mesmo e ele fala de que toda ideia pra ela vir pro mundo ela precisa ser engordada você precisa alimentar essa ideia essa ideia vai se nutrir de tudo que você der pra ela pra ela comer tá bem literalzão mesmo assim então assim você quer criar um restaurante o que você vai dar pra ideia você precisa nutri-la de substância você precisa entregar substância pra ela e aí com substância ela vai se alimentar e antes ofuscada e tímida em seu pensamento ela vai conseguir ter capacidade de se expor mas pra isso você tem que entregar alimento pra ela então qual seria o alimento por exemplo pra você que quer criar um restaurante aqui nesse exemplo aí você vai dar livro você vai comprar livro sobre esse assunto você vai dar palestra vai assistir vídeo vai fazer curso vai fazer viagem vai conversar com as pessoas sobre esse plano e aí a ideia vai engordando vai engordando até que essa massa inicialmente mental expressando essa matéria mental essa massa que é um peso vai deformar o espaço e o tempo e aí vai se manifestar no plano físico a ideia aparece aqui no plano físico você constrói seu restaurante você começa mas pra isso olha todo o processo que você teve certo essa construção das ideias certo é um processo de criar estado afetivo com ela as atitudes que eu vou fazer pô eu vou comprar um livro eu vou viajar pra ver uma palestra de um cara essas ações elas vão configurar a memória certo que vai ser o laço que você vai ter com a ideia então a ideia ela vai precisar ter um certo tempo uma certa memória porque essa memória é justamente a substância que essa ideia precisa pra ela ganhar uma forma a ideia ganhando uma forma ela aparece na vida física você começa a ter segurança de fazer o seu projeto dar certo tá então esse seria o esquema básico das ideias dos estados afetivos e das ações vamos dar um outro exemplo agora porque o Júlio Spau ele fala de que tem dois tipos de ideias tem as ideias que vem de fora e tem as ideias que nascem do nosso interior essas ideias que vem de fora pode vir de vários lugares uma conversa que você teve com um amigo seu uma coisa que você leu no livro um programa que você assistiu certo são as ideias que vem de fora e as ideias de dentro são as ideias que você vai criar que elas vão refletir o seu caráter íntimo lembrando que o caráter é mutável todo mundo muda eu, você, sua mãe seu vizinho todo mundo muda alguns demoram mais bate a cabeça na mesma parede cai no mesmo buraco a gente até fica com raiva mas é o tempo de cada um deve ser respeitado então a gente entende o seguinte você está aqui e você vai ter um filtro essa ideia de filtro é um ponto alto para a gente compreender melhor essa vida íntima do Julius Payot todo mundo tem um filtro eu botei aqui esse desenho dessa bola que foi a maneira que eu imaginei quando eu estava lendo o livro então assim você vai conversar com um amigo seu seu amigo está aqui e tal e ele vai falar certo com você e aí ele lança uma ideia para você essa ideia que vem de fora primeiramente ela vai ficar aqui nesse filtro a conversa vai acabar seu amigo vai embora e a ideia permanece aqui no filtro ela fica orbitando ali no seu filtro e aí tem duas opções para ela ela pode ir embora tá se você não alimentar ela ela pode ir embora ela sai ou se você fazer aquele processo inicial que a gente comentou de trabalhar sentimento com a ideia certo de trabalhar esse estado afetivo com ela acolhê-la recepcioná-la em seu tempo em sua percepção de mundo ou seja eu tenho elementos para essa ideia dar certo esses elementos são o que? esses elementos vão ser um trabalho que eu vou fazer certo esses elementos vão ser uma viagem que eu vou fazer um livro que eu vou comprar a ideia ela vai ganhando esse sentimento com você e aí ela vai fecundar ela ganha fecundidade penetrabilidade e essa ideia penetrando em você fica mais fácil atuar ela na vida as ações porque você é o veículo que vai manifestar as ideias é você é o seu corpo é a sua consciência é você que vai realmente expressar tudo o que você pensa e o Júlio Sparrow diz que não fica apenas uma ideia aqui ficam várias de vários lugares às vezes tem um aqui que foi embora aí essa daqui você fecundou essa você fecundou essa daqui ela ainda está orbitando essa aqui ela já foi embora de novo então existe quando você vai ler o livro você percebe de que o Júlio Sparrow está querendo criar essa percepção na sua mente de que existem um conjunto de ideias que são informações do mundo da vida que a gente precisa desenvolver bem esse filtro de essas não são para mim essas são essa passagem de você falar assim isso aqui presta isso não presta para mim é justamente o ego é o ego é o nosso ego que aprende a fazer isso um ego bem estruturado ele sabe o que é para ele ele não se deixa ser enfeitiçado pelas pessoas pela vida e tal ele sabe é aquela pessoa que você está ali você está no shopping aí chega aquela vendedora ah essa camisa aqui é a camisa da última moda e não sei o que lá e tal e ela vai ficar em você vai ficar muito bonito em você e tal aquela coisa e você sabe que não é para você aquela camisa naquele momento não é para você então você sai você tem essa capacidade e isso com a vida é muito importante então esse é o objetivo da construção da vida íntima e entendendo bem essa percepção você começa a ter soberania por quê? porque você pode criar ações para incitar ideias então esse movimento ele pode ser de cima para baixo e de baixo para cima é bionívico certo? ah eu estou sem ideias nenhuma então como é que eu crio ideias? faça ações certo? então por exemplo se você cria o hábito de todo dia levantar de manhã cedo beber um suco com a vitamina e ir caminhar na praça essa ação com o tempo começa a criar uma memória que vai ser um estado afetivo e a partir daí você já pode inserir ideias que vão até mesmo não você inserir mas elas vão aparecendo nesse processo então você consegue configurar essa memória a partir das suas ações tanto que quando você vive um determinado período na vida escutando só uma música aí passa assim dez anos se você for reescutar essa música você vai fazer todo um download dos sentimentos que você tinha naquela época às vezes funciona assim para quem tem aí ex-namorado ex-namorada que escutava música junto você escuta hoje você está em outra vida vai trazer um sentimento assim muito nossa isso foi na época da escola é a nostalgia só que é uma nostalgia viciosa tá? tem pessoas que vivem muito desse sentimento nostálgico a pessoa se torna muito nostálgica acaba acessando muito esse passado constantemente por filmes vídeos música é tudo que traga esse sentimento até pensamentos nostálgicos também temos que tomar um pouco de cuidado um pouco de cautela com a nostalgia excessiva tá? então se tem ali um sentimento provavelmente tem uma ação que vai ser o corpo desse sentimento e ele ele representa ele rege uma ideia então você pode também filosofar dessa maneira você está sentindo o que? aí tudo bem esse sentimento é regido por qual ideia? qual ideia que eu tenho na minha mente que está gerando esse sentimento aqui? então você pode fazer isso com tudo assim você está mal né? ah eu estou mal eu não sei porquê calma lá vamos sentar e pensar você está se sentindo o que? esse sentimento vem de que ideia? vem da ideia de que você não consegue fazer as coisas vem da ideia que ideia rege esse sentimento? então se você encontrar a ideia que rege esse sentimento e você entender a ação que você faz por conta desse sentimento é você ganha soberania porque você destacando esses três elementos você vai entender assim ah tá então agora eu consigo criar eu posso locomover essa ação posso transformar essa ideia e mudar o sentimento agora isso leva tempo tá? tudo no livro leva tempo vontade é tempo não dá pra fazer nada imediato por isso que eu falo muito assim você quer ter paz você quer ter alegria você tem que plantar se você hoje tá numa tristeza absurda aí você fala assim eu quero ficar bem amanhã não amanhã você não vai você tá numa tristeza grande você começa a plantar amanhã amanhã você já muda suas ações suas atitudes seus pensamentos você tenta mudar você vai mudando aos poucos essa plantação que você tá fazendo daqui a uns 30 40 dias você começa a sentir coisas novas você começa a colher né? então esse é o segredo é você plantar então a vida é toda essa estratégia de você plantar coisas agora pra mais pra frente em você você vê frutificar você vê né a colheita aparecinha então basicamente esse é o movimento e tem justamente já finalizando esse assunto o Julius Paul ele vai falar de que o homem ele deve ordenar a energia que tem se você não ordena a energia que tem essa energia ela acaba criando finalidades frias tá? então em teoria aqui o homem iria aquecer a energia segundo o Julius Payot você é a consciência que aquece o seu mundo você aquece as energias que você tem e pô falar energia assim é muito vago pode parecer meio vago mas é é tudo porque andar você gasta energia do corpo pensar você vai gastar energia tudo é uma queima uma combustão tudo é certo? um processo energético um processo nesse movimento então existe um movimento de massa extrema de energia como é que eu adquiro uma massa extrema de energia que vai me ajudar na vida vai me trazer né esse esclarecimento aí o Julius Payot ele menciona a fé profunda ou sentimento religioso lembrando aqui de que religião mais no sentido de religare do que necessariamente algum lugar que você vai e tal é mais a sensação da experiência do sagrado é sobre a experiência do sagrado necessariamente e sentindo esse sagrado você começa a criar uma massa de fé profunda o Julius Payot ele vai falar de que essa massa vai ser construída por elementares esses elementares a gente pode ver como sentimentos são sentimentos que a gente vai adquirindo e vai construindo essa massa extrema de energia que vai meio que fortificar o ser vai ajudar ele no seu processo evolutivo e tal e tal então é importante a gente depositar a nossa fé em algo que vai nos elevar certo ah Cláudio mas eu sou ateu beleza não é sobre necessariamente acreditar em um deus religioso e tal é sobre você acreditar em alguma coisa você acredita em você então já é um aspecto do sagrado sendo colocado aí então eu vejo muito como esse processo da massa extrema de energia como essa perspectiva que ele chama de visão moral muitas vezes de sentido de vida um sentido que você vai depositar em uma atividade em alguma coisa então assim se você por exemplo resolver acordar cedo pra ir caminhar alguém vai falar qual o sentido disso ah não sei é me sentir bem é me sentir é sentido que eu tô me nutrindo né então esse é o objetivo é você viver esse lado sagrado o que é sagrado pra você porque vontade como a gente vai ver na próxima aula ela tá em um reino mais sagrado ela tá no reino espiritual então vamos pro próximo vídeo espero que vocês gostem o que a gente vai falar lá também e esse a gente termina por aqui vamos pro intervalo e continuando com o estudo completo da obra a educação da vontade bom pessoal então terceira aula terceiro vídeo aqui no nosso estudo completo da obra a educação da vontade espero que vocês estejam gostando do material que estamos aqui trabalhando nessa aula a gente vai falar sobre alguns processos da filosofia puxada pro espiritualismo pra ideia do espírito em relação a vontade porque o espírito ele é constantemente mencionado na obra a educação da vontade eu acho que é importante até pra gente ganhar uma noção dessa dessa construção filosófica religiosa que foi feita e você pode observar na teosofia na eubiose no espiritismo no catolicismo essa entidade espírito sempre sendo mencionada associada a força de vontade do homem eu acho que é legal a gente falar dele então vamos trabalhar esse conceito do espírito vamos falar sobre a solidão a reflexão o devaneio e a higiene corporal então fazendo uma rápida recapitulação de tudo que a gente viu já até agora no curso o objetivo o objetivo máximo o ápice humano é ter vontade vontade é força acumulada que vem das pressões do mundo eu consigo converter pressão e força alinhada ao tempo eu adquiro vontade vontade é palavra vontade é volição 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 me desprende das paixões transitórias da vida e do contexto da animalidade que é um aspecto instintivo que a natureza coloca em mim para pulsar e abrir digamos as experiências mais assim primitivas sem símbolo que existe dentro de mim animalidade então é diferenciada das almas nobres as almas nobres conseguem sair da animalidade e quem é alma nobre é quem tem uma certa soberania um controle de si essa soberania eu adquiro compreendendo as minhas ideias os meus estados afetivos e as minhas ações que compõem a minha vida íntima o meu processo psíquico íntimo então entendendo esse movimento todo aí a gente começa a ir para esse lado da vontade agora a gente vai falar sobre o espírito vou fazer um desenho sempre clássico aqui do canal que eu faço nos vídeos que é essa ideia do ser espiritual do espírito que migraria temporariamente sua consciência para o mundo ele derrama essa consciência no mundo seguindo aqui a tradição clássica alquímica para se oceana esse espírito ele retira uma parte desse mundo para a construção do seu corpo e esse corpo ele é um mundo em miniatura no qual o espírito é um deus esse espírito ele porta essa chama ele produz esse calor e esse processo de cristalizar a vontade no homem que também é um trabalho com o próprio mundo é a sua obra cósmica digamos assim faria a matéria ser acelerada então iria existir uma combustão saudável uma evolução bioquímica desses processos dentro desse homem a gente vai ter uma influência astrológica esses astros derramam os metais na terra quando eu entro no mundo esses metais migram para o meu corpo cada metal é um corpo de um deus que foi construído exatamente pelo psiquismo e pelos arquétipos da vida então dentro de mim vai ter cobre que é o metal venusiano vai ter ouro que é o metal solar vai ter ferro que é o metal marciano vai ter chumbo que é o metal saturniano e daí eu vou evoluindo esses metais dentro do meu processo de crescimento da vida porém esse espírito no início que ele entra na matéria o que é que acontece ele está meio tímido no homem ele está encapsulado aí temos a imagem do Cristo apontando para o coração o coração flamejando essa chama do coração é esse espírito encapsulado em teoria no coração do homem esse espírito tímido em si expor encapsulado no homem deve ser aberto expandido e acelerado evoluído aqui se assemelha muito a ideia da criação do universo que o universo ele foi primeiramente originado por uma partícula densa e quente na qual sofre uma violenta explosão que a gente chama de Big Bang e a partir daí as galáxias elas vão se separando umas das outras e podemos até filosofar uma visão de tempo de que o universo ele não anda para trás as galáxias elas estão até hoje se afastando umas das outras ou seja o universo ele está sempre expandindo desde o Big Bang dessa explosão que deu ali nessa partícula o universo ele está crescendo e se você for ver a segunda lei da termodinâmica a gente vai ver de que o universo ele não retorna para esse único ponto ele continua separando as galáxias umas das outras então tudo evolui tudo cresce tudo expande e assim é com a nossa vida o ser humano vai envelhecendo sua composição bioquímica todo o seu processo ele vai se abrindo aí seu cabelo que era preto fica branco a sua pele que era macia fica enrugada e aí ele se abre tanto esse universo do corpo se abre e a partir daí ele morre e revela aquilo que habitava em seu interior que era o seu espírito essa partícula se a gente fosse filosofar aí entenderemos de que é a vontade é a partícula do senhor em nós desse dominos desse domínio que ainda vai ser acentuado na nossa vida então o homem representa esse mundo andante é a terra que se levanta pela força do espírito e começa a andar nós somos terras andantes a gente vê ali o ser humano andando é uma terra viva e a partir do espírito o espírito ergue a terra e a terra começa a andar é bem interessante esse processo mas a gente tem que lembrar de que esse espírito ele vai sofrer também desafios do mundo porque esse mundo ele busca ser divinizado ele quer ser eterno igual o espírito o espírito ele tem essa chama eterna que foi soprada por Deus por isso que ele se assemelha a uma faísca divina ou centelha centelha é aquilo que é soprado de uma fogueira Deus como essa grande fogueira esse grande fogo do universo ele sopra a partir daí a gente tem essa percepção do espírito e daí esse espírito ele vai ser enfeitiçado pelo mundo ele que deve encantar o mundo magnificá-lo tornar o mundo magnificado seria adequar energia mana energia mágica do mundo para as coisas da sua vida tornar a vida sagrada abrir a matéria o mundo vai enfeitiçar esse espírito porque o mundo busca o calor que o espírito porta isso a gente vai ver muito nos três livros de filosofia oculta do Cornelius Agrippa que foi esse arquimago ele entendia o seguinte de que o mundo está infestado de elementais famintos de calor o mundo em si ele tem fome de calor e esse calor está onde? está no espírito que no homem está onde? está encapsulado como algo tímido que é essa vontade resquício de eternidade na qual ele deve exercitar e esse é o objetivo de todo o livro para de alguma maneira abrir a matéria e aí a matéria aberta o homem ele expande igualmente o universo com várias possibilidades vários movimentos desse tipo então aqui a gente começa a entender esse trabalho e esse é um trabalho mágico a gente vê muito na magia esse símbolo da espada sendo atribuída à vontade esse escálibur presa na pedra na qual todos nós precisamos ser reis para conseguir retirar é um símbolo muito usado na magia os magos cerimonialistas ali em seus rituais utilizam da espada muitos usam também a coroa como símbolo alguns usam trajes medalhões enfim temos várias ferramentas e a espada ela se torna verdadeiramente uma arma mágica quando você magnifica ela consagra e a partir da sua vontade interior você reverbera ela como símbolo e daí você vai a partir dos gestos e verbos movimentar os pontos que você quer na sua vida configurando a luz através da geometria o que é que você faz ativa símbolos em seu ritual para condensar a energia e a partir daí você movimenta certo a sua vida no sentido que você quer então inicialmente a gente vai ver muito esse processo espiritual da vontade sendo trabalhado em obras ligadas a magia ao ocultismo em geral mas a gente vê muito também em filosofias mais abertas religiões mais abertas que tratam sobre o espírito que falam sobre esse aspecto então eu gosto de falar sobre isso porque é interessante para caramba essa visão eu acho que é legal eu acho que só tem a acrescentar e aí a gente trabalha o seguinte a gente fala de que essa oposição do espírito e da matéria é uma oposição de peso quanto mais o espírito ele está enfetizado pelos pelos prazeres do mundo mais ele acaba pesando existe um peso cósmico que todo mundo tem como se fosse esse registro de peso que todo mundo todo mundo carrega né isso também é muito assim a gente acaba sentindo essa verdade você resolve um problema o que é que você fala pô parece que eu tirei um peso das costas realmente tirou pode ser um problema invisível uma coisa que você resolveu conversando com outra pessoa mas é uma coisa que sai é contabilizado retira aquele peso mesmo e isso aumenta a sua evolução por que é que a gente voa na vontade porque nós estamos leve por que é que nós estamos leve porque temos soberania para ter autoridade com a gente então autoridade interna dizer o que eu quero e o que eu não quero e saber o que realmente me importa isso vai me tornar leve certo esse é o objetivo e para isso ser feito você vai precisar de solidão porque solidão vem de solos que é retirar-se do mundo então você tem que entender o que é do mundo e o que é seu inicialmente o mundo vai querer o que? capturar a atenção desse espírito uma vez esse espírito fisgado capturado pelo mundo pelas tentações da matéria ele depois vai ter que engendrar a sua saída ele entrou certo por uma porta ele vai ter que sair por essa mesma porta essa porta é o instinto que a gente vê na filosofia gnóstica como os portões do Éden que é justamente a serpente existe a serpente que nos fez entrar morder a maçã existe a serpente que vai fazer a gente sair essa serpente oculta que vive no mundo que a gente às vezes comenta sobre Nahesh é justamente esse processo de eu sublimar porque a sublimação sendo essa operação alquímica a vaporização do ser é o acúmulo de força que esotericamente a gente vê muito no budismo no hinduísmo a subida da serpente ou kundalini que é esse movimento que a gente vai ter certo de deixar esse fogo do mundo entrar mais a gente com segurança não esgotando essa energia não desperdiçando essa energia por vias do organismo a gente vai conseguir nos tornar chamas verdadeiras chamas para trabalhar esse processo então é um movimento de sublimação certo um movimento de transcendência que todas praticamente as filosofias e as religiões trabalham com espírito tá então solidão é só luz e o que é que o Julius Paul ele vai falar todo estudante meio que precisa de solidão aqui não vamos no pé da letra tá a gente tem essa solidão trabalhada no livro como um momento que você vai dar a si mesmo para pensar sobre a vida para se ver separado desse mundo tem coisa que é do mundo deixa o mundo lá não precisa carregar certo problema político problema disso e daquilo pô tudo bem você está no contexto e tal mas não se sobrecarregue com esses pesos do mundo porque primeiro que é temporário segundo que você precisa se cuidar então é muito melhor você entender esse movimento de separação desses pesos do mundo dessa ideia do mundo tá então a solidão ela é interessante e com a solidão nasce muito também a reflexão a reflexão vem de dobrar-se é o ato de se dobrar quando você reflete você se dobra você observa os elementos que existem no seu interior aí você cria universos a gente até fala que o universo é o verso do Uno ou seja essa força Una que se dobrou e aí se percebe certo e essa percepção do universo das suas galáxias e de tudo que está acontecendo no universo é a capacidade espiritualmente falando de Deus ele próprio se experimentar a partir de suas criaturas das obras também de suas criaturas dos elementos que estão existindo nesse universo então a reflexão é benéfica a reflexão ela ajuda a você se concentrar em si tanto que ele vai falar da reflexão meditativa que é o ato de você meditar em si a meditação para o Julius Payot e para outros filósofos antigos não é aquela meditação budista que você senta ali na pedra em tua mantras que é muito boa por sinal é a meditação mais reflexiva no sentido de você fazer uma caminhada pensar sobre a vida compreender aquilo que você tem o seu potencial os seus valores os seus atributos para você conseguir ir para a vida trabalhar e fazer a sua obra existe muito nessa filosofia aqui alquímica a busca pela ação a busca pela vermelhidão certo a vermelhidão que acontece aí na fase que chamamos de rubedo ou fase de fênix seria esse processo de revolução interior é quando eu já entendi tudo as minhas emoções já tenho conhecimento para agir no mundo já tenho ferramenta para atuar no mundo é muito importante esse ponto após viver um lado sombrio das minhas identificações com a animalidade aí eu acendo essa luz do conhecimento que é a ubificação que nós temos que é a matéria antes morta ela começa a ficar luminosa e daí a gente passa para a ruborização para rubedo para essa fase de assertividade no curso de alquimia a gente trabalha as operações e as fases é um curso de 17 horas de material de vídeo então é muito grande então em geral a gente trabalha todos esses pontos certo e a gente vai ter a diferença da reflexão que é o ato que é o ato de se dobrar e enxergar suas possibilidades para a criação de universos para devaneio então refletir é diferente de devanear devaneio vem de vanus que é vazio é quando eu me coloco no vazio é quando eu fantasio a vida e eu me retiro da realidade os meus pés não tocam mais no chão certo então é esse processo essa avolição da vontade não significa você se retirar do mundo você não viver mais como uma pessoa normal não é isso não você não vai ficar arrogante não a avolição da vontade é você ter uma mente aberta e ao mesmo tempo você conseguir realmente ter uma direção a ponto de sentir a transcendência mas participando da vida participando do mundo estamos aqui no mundo vamos participar desse mundo vamos trabalhar com ele vamos fazer o que ele quer o devaneio quer maquiar o mundo quer dizer que o mundo é bonitinho cor de rosa florido mas no fundo no fundo existe o aspecto caótico do mundo eu não vou olhar para esse caos eu como habitante do mundo como é que eu posso ajudar uma pessoa que está enferma um doente se eu não compreender a doença não compreender a enfermidade então não é sobre maquiar o mundo tornar o mundo bonito e fantasioso é sobre olhar a realidade do mundo mas também criar minha própria vida minha própria realidade para eu me dobrando e me refletindo conseguir atuar no mundo é uma posição ativa com a vida você não vai ficar só em casa lendo teorias como diz Jung você não vai evoluir só imaginando bolas de luz não é isso não é você ir para o trabalho ir para a assertividade o que é que o mundo precisa eu tenho o que o mundo precisa eu vou entregar o que o mundo quer então é isso esse é o objetivo reflexão e devaneio são diferentes devaneio não é muito bacana reflexão é interessante e aí a gente parte para a higiene corporal que é um ponto que o Julius Pell ele trabalha muito que é assim a sua organização e aqui ele entra no fator estético no fator mesmo visual primeiro você vai trabalhar você tem um escritório um quarto arrume esse quarto arrume as gavetas deixe a sua casa bonita limpa até perfumada de preferência então é importante observar isso o seu corpo você levantou de manhã escova o dente toma um banho sei que a coisa básica todo mundo faz alguns não querem muito fazer outros já fazem eu já não sei mas assim todo mundo meio que faz é um processo que a gente está inserido da higienização corporal mas vez ou outra intensifica mais essa higienização compra uma bucha vegetal faz esfoliação no corpo no banho para retirar células mortas escova o dente com mais capricho tenha esse processo se sinta bem ao se olhar no espelho as suas roupas combinam com o seu caráter hoje você está usando roupa muito antiga se desfaz dessas roupas olha na sua casa objetos que não funcionam mais para você que não correspondem mais a vibração que você quer hoje então retira esses objetos então é sobre isso é sobre essa limpeza interior e exterior que você vai fazer uma pessoa que se organiza se limpa se nutre limpa a pele tem esse aspecto de você se sentir bem consigo com seu corpo isso daí já demonstra a vontade no físico e botando jogando essa vontade para o físico já cristalizando essa vontade às vezes em uma roupa bem cuidada bem passada em uma barba se você é homem um cabelo penteado isso já ajuda você a começar a se sentir com essa vontade é muito visual também para nós seres carnais é muito visual isso também então esse é o objetivo da higiene corporal que é um assunto importante no livro se cuide se nutre certo? a gente tem que combater o que? a preguiça e a sensualidade a preguiça é quando você não quer refletir aí você se abandona tanto faz eu vou acordar a qualquer hora vou dormir em qualquer horário não tenho horário não tenho regra não tenho rotina vou fazer o que eu quiser dar na telha eu estou fazendo essa é a preguiça é uma pessoa que não vai para frente fica vivendo nostalgias e aquela coisa toda a preguiça deve ser combatida e a sensualidade é o erotismo do mundo que às vezes é muito vivenciado está muito na mídia está muito em todo lugar infelizmente até crianças às vezes se envolvem com esse erotismo exagerado em redes sociais em vídeos rápidos a gente vê infelizmente muito isso hoje em dia então o erotismo a sensualidade junto com a preguiça são processos que com a prática a gente vai ir trabalhando a gente vai ir se desenvolvendo disso tá espero que vocês tenham gostado então dessa nossa aula terceira aula do estudo completo da obra Educação da Vontade vamos seguindo então com o nosso estudo agora já para a parte prática e vamos para mais um vídeo então então é isso mais um intervalo e dando continuidade já para o final do nosso estudo completo Fala pessoal sejam bem-vindos estamos aqui finalizando então o estudo completo da obra Educação da Vontade do Júlio Espaiô é uma alegria para mim chegar nesse final porque foram bem suados os últimos vídeos para condensar todo o conhecimento dos capítulos que a gente leu e botar aqui foi bem trabalhoso acho que eu demorei um mês sem mentira nenhuma acho que eu demorei um mês desde que eu comentei aqui no canal o que eu ia fazer foram um mês de estudo e trabalho para compreender bem os conceitos e trazer aqui para vocês então é uma vitória para mim é um resultado dessa vontade que eu tive de terminar esse material certo? então nessa aula a gente vai dar exemplos práticos de como você pode exercitar sua vontade e vamos também falar um pouco sobre outros conceitos que vão se encaixar bem com essa prática uma coisa é você educar sua vontade que aí acontece abre o livro você assiste vídeos como esse e aí você começa a entender essa história do homem do ser humano e da sua espada da sua vontade aí quando você internaliza bem e se vê inspirado dentro desse contexto quando livros bons lhe inspiram quando você está se inspirando você está educando a sua vontade eu acho que a educação é o primeiro assim o primeiro passo para você educar a sua vontade é te inspirar é você entender de que você só tem a ganhar na vida quando você quer exercer a vontade e esse exercício é quando você fecha o livro é quando você já entendeu os conceitos aquilo tudo que a gente viu vontade preguiça universal vida íntima ideias estados afetivos quando você entende isso aí você fecha o livro e vai para o mundo e quando você vai para o mundo o que é que acontece agora já mais inspirado você começa a batalhar você começa a exercitar essa vontade então o exercício de vontade ele é um exercício que advém com uma noção de realidade vinculado a esse troféu cósmico que você quer alcançar com você primeira coisa a vontade ela não é nada ela não é vendida certo então não vai ter nada não vai ter um prêmio lá fora o prêmio ele é interior e você sente ele você usufrui dele todos nós estamos nesse processo assim eu estou gravando esse vídeo mas não quero que vocês pensem de que assim ah eu sou um cara super assim tem uma força de vontade super elevada e tal eu também tenho meus meus pulos né também tenho aí meus trancos e barrancos na vida estou como todo mundo desse mundo tentando melhorar e o principal objetivo é a gente ter essa noção de que às vezes as quedas fazem parte da construção por vezes você tem ali um vício alguma coisa que você quer tirar e aí você caiu e já se culpa já entra o objetivo aí é você entender de que essa queda faz parte da sua compreensão é meio que um jogo consigo mesmo que você vai perceber pô consegui tantos dias né no caso do vício consegui ficar sem o vício durante tantos dias aí depois você tenta de novo pode ser dias a menos podem ser dias a mais e aí você sempre vai buscando mais e mais então eu tenho um ponto que o Julius Paul ele comenta assim de que o estudante ele deve retirar os prazeres rápidos tudo que é prazer rápido acaba por vezes atrapalhando quando eu falo isso não vamos pegar ao pé da letra de achar de que ah, então eu vou tirar meu videogame que tá ali na sala eu vou tirar tal coisa você só vai controlar o tempo relacionado a essas atividades pra não se tornar excessivo o problema em si seria o excesso dessas atividades e aí a gente vai ter todo o estudo científico neurocientífico vai falar da dopamina né tem uma galera aí no YouTube que tá cheio fala bastante eu acho legal esse ponto aí da dopamina de todo esse lado então aqui a gente já vincula esses conhecimentos também da liberação da dopamina que inclusive é um neurotransmissor importante a gente não dá assim o pessoal fala muito ah, detox de dopamina detox disso mas não necessariamente se você tirar tudo eu acho que nem tem como tirar tudo de dopamina seria também desastroso na sua vida o alinhamento é você ter uma boa dopamina mas não chegar ser excessiva salvo engano também nunca pari pra estudar isso a fundo mas em geral o Julius Paul ele comenta isso de você aprender a ter uma rotina onde não vão ter só prazeres fáceis prazeres rápidos prazeres que você ali toca no botão e já sente uma descarga certo desses hormônios mais orgásticos mais prazerosos a gente vai deixar nossa vida um pouco difícil e quando eu falo difícil não é de que a gente vai pegar chicote bater nas costas como traziam a ideia a ideia antiga da igreja católica da mortificação certo que era essa penitência esse processo de você educar e exercitar sua vontade pros católicos tinha muito a ver com isso tinham roupas de espinhos que eram construídas pra você se punir certo pra você de alguma maneira mostrar pro seu corpo de que a sua alma é forte eu não acredito muito nisso certo eu acredito na vida pra uma boa educação acontecer de que o jovem ele precisa experimentar a face do rigor presente nos professores que vão ali cobrar dele o melhor que ele tem pra entregar certo não acredito na violência em casa não acredito em nada disso eu acho que é mais assim como a experiência da vida você aprender a lutar certo e aceitar os desafios da sua vida você não abaixar a cabeça enquanto o desafio ele aperta isso faz parte do seu crescimento mas não é você se punir se cobrar porque eu acho que isso tudo querendo ou não alimenta a culpa e olha que legal quando a gente fala assim isso daí alimenta tal coisa essa coisa a culpa ou qualquer outra ideia que a gente tem é muito assim uma formação de imagem eu queria trazer isso nessa parte final porque o Julius Paolo ele vai comentar brevemente sobre a atualização das imagens do mundo as imagens da vida nós somos filhos das imagens da vida nós somos construção das imagens da vida e como assim vamos entender o seguinte certo mudar mudar essa nossa vida a nossa rotina é também mudar a nossa mentalidade a nossa mentalidade precisa mudar até porque toda ação que a gente faz é regida por uma ideia às vezes você se comporta de uma maneira assim para você conturbada e existe uma ideia reagente essa ideia que é o espírito da ação a ação sendo o corpo da ideia essa ideia ela pode ser tímida ou ela pode se mostrar você pode saber o porquê você faz aquilo ou você pode não saber então a mentalidade e a investigação é muito importante observe os hábitos que te fazem mal e entenda qual a ideia reagente desses hábitos entendendo essa ideia reagente você começa a ter mais uma noção do esqueleto da anatomia de todo esse processo da sua vida íntima e assim você consegue modificar algumas ações às vezes as ideias são mais difíceis de modificar mas você já pode deixar de fazer o que vai desprender esse espírito desse corpo que é essa ação antes que o alimentava e aí com o tempo você vai conseguir meio que criar novas ideias para novos condicionamentos essa é a chave mestra do livro você compreendendo o vinda íntima ideia estado afetivo e ação você entende como colocar engendrar essa vontade na sua vida certo então nós somos filhos da imagem como assim no mundo que a gente vive ele vai sempre ter temas específicos quando você entra nessa vida você vai nascer numa família e tal você vai vivenciar temas certo vai ter o próprio tema da família vai ter o tema do trabalho vai ter o tema da mãe vai ter o tema do pai vai ter o tema do que é certo vai ter o tema do que é errado vai ter o tema do homem vai ter o tema da mulher e dentro desses temas da vida a gente vai colhendo experiências essas experiências vão sendo alimentadas por nós a gente vai tendo essas vivências e assim a gente cria imagens do que é o homem imagens do que é a mulher do que é o pai do que é a mãe do que é certo do que é errado certo e aí o que é que o Julius Paioli vai comentar de que muitas imagens que nós recebemos do mundo são imagens distorcidas tanto que existem frases distorcidas sobre homem e mulher por exemplo mulher não sabe dirigir olha que frase idiota uma grande mentira que contaram pra gente homem é tudo igual homem é todo brutamontes não tem nada a ver certo tá pegando o instinto talvez a questão da testosterona elevada não sei então distorcendo uma imagem muito importante na nossa construção seja homem ou mulher certo jovem ou velho você vai precisar de um masculino de um feminino integrado então o mundo entrega pra nós amigos imagens por vezes distorcidas e a gente precisa fazer uma limpeza e uma purificação dessas imagens e aí o Julius Paioli vai comentar de que o jovem nesse momento ele faz ele entra em si mesmo olha que legal ele vai entrar em si mesmo pra entender essas imagens e purificar essas imagens tem um filósofo psicólogo que eu gosto muito que escreveu o meu livro favorito que é a Anatomia da Psique é o Edward F. Edgar e ele comenta exatamente a mesma coisa ele fala de que a nossa psique ela armazena imagens empoeiradas e a gente precisa fazer uma purificação dessas imagens porque essas imagens elas são acidificantes elas são vitriólicas e aí a gente de alguma maneira precisa aprender a acendê-las albificá-las a gente precisa transformar uma imagem que antes era negativa no sentido da distorção mesmo e transformar em uma imagem que pra nós é um recarregamento é uma revitalização então se eu tenho uma imagem de que a minha vida ela é árdua difícil porque quando eu cresci eu vi os meus pais muito pobres financeiramente por exemplo eu estou sustentando uma ideia que é uma porção de uma luz condensada na imagem da experiência que eu vivi e eu tenho que entender muito de que isso foi a minha experiência que eu vivi e claro que tem um fator genético tem a corrente sanguínea que vai liberar as memórias que estão presentes nos meus familiares tudo isso é tendência só que aqui eu até não lembro se eu comentei durante os outros vídeos mas tem a frase do Paracels que eu gosto muito ele fala o seguinte a obra ela começa na natureza mas ela termina na vontade humana então a natureza ela vai criar as tendências ela vai criar tudo e vai trazer toda essa vida para nós e aí de alguma maneira a gente tem que encerrar essa vida aprendendo a ter vontade então o exercício de vontade primeiro a mudança da mentalidade é você compreender de que existem imagens empoeiradas em você e você de alguma maneira precisa mudar precisa alterar é um pouco dessas imagens eu digo assim mais na atualização você precisa atualizar todas as imagens que você sente que não estão bacanas em você certo? para você de alguma maneira compreender essa mentalidade coletiva numa posição um pouco mais digamos destacada e ter capacidade assim de promover solidão e reflexão né? que é o ato de você se retirar temporariamente do mundo para refletir pessoal lembrando uma coisa quando eu falo ah se retirar do mundo eu não estou vilanizando o mundo não estou dizendo de que o mundo é terrível de que o mundo é ruim certo? é um lugar ruim de se viver não é isso porque o seu mundo é você que faz só que o retirar-se do mundo é você temporariamente não se envolver com temas muito carregados muito pesados da vida para você ter esse espaço de se perceber que é justamente o estudante entrar em si mesmo tá? então rápida introdução mentalidade atualização de imagem isso é muito importante e agora exemplos que a gente pode falar sobre educação da vontade tem uma parte do livro que eu acho muito muito importante acredito que havia comentado também salvo engano no segundo nosso segundo vídeo aqui do estudo que é sobre você saber quando levantar temporariamente a bandeira quando você perdeu aquele combate aquela batalha certo? para contribuir para a sua vontade a vontade ela tem a ver com a centralidade então é quando você não fica digamos assim é quando você não fica fragmentado a sensação de fragmentação é agora eu acho que eu lembro eu falei sobre isso então se você tem algum vício a minha dica é comece o seu a sua superação desse vício você vai ter que colher forças dentro de você às vezes não vão ter muitas inspirações lá fora mas a vontade lembrando essa evolução que você sente em você que vai te possibilitar um centramento na vida uma retirada de toda a autodecepção que você criou para você mesmo durante os anos então assim digamos que tem os dias aqui do vício aí você começa no dia 1 aí vai ter o dia 2 vai ter o dia 3 vai ter o dia 4 vai ter o dia 5 o dia 6 o dia 7 o dia 8 o dia 9 o dia 10 né isso daqui do mês no caso aí dia 1 você conseguiu ficar sem o seu vício dia 2 também 3 também 4 5 também 6 também 7 também aí digamos que no dia 8 você caiu você caiu tá e aí o que é que eu recomendo para você que está fazendo esse processo esse processo é interessante porque você está organizando a sua atividade tá então você fez aí do dia 1 até o dia 7 tudo ok você ficou sem o vício pode ser qualquer vício fumar beber questões sexuais questões até de mentalidade qualquer coisa que você queira retirar certo e aí chegou no dia 8 você caiu velho volta a fazer a contagem no dia 9 não fica perdendo tempo tipo ah o dia 8 caiu aí dia 9 fiquei com a culpa fiz de novo dia 10 potencializei o vício dia 11 deixei de lado e aí vai não já começa no dia 9 porque aí você vai estar alimentando menos essa imagem desse eu vicioso desse eu que não consegue alcançar o objetivo então quando a gente fala de alimentar a imagem é exatamente esse processo certo a gente tem que ver a própria experiência do eu como uma construção simbólica de si mesmo e a imagem que você atribui a você seriam as potências ou as dificuldades que você ia cultivar e extrair de si mesmo da sua vida então quanto mais você se decepciona consigo mais você alimenta a imagem de que você não é capaz de fazer tal coisa e às vezes essa imagem ela é criada porque está associada a uma ideia de maldição familiar ou de dificuldade ah meu pai fez meu avô fazia então isso está em mim a gente encontra justificativas para se auto-sabotar gostamos às vezes de ser enganados a gente tem esse lado meio perverso em todos nós a gente tem essa autodestruição certo e a gente precisa de alguma maneira compreender esse movimento e alimentar símbolos mais interessantes energias mais interessantes para nós mesmos temos que nos ver diferente temos que nos olhar de uma maneira diferente e se enxergar de uma forma diferente é por exemplo deixar de falar coisas assim que vão te colocar para baixo seja com a pessoa e tal ah eu não levo jeito eu sou um poço sem fundo eu sou um negócio não para com isso para de falar mal de você a educação da vontade amigos é muito sobre essa confiança também você vai ter confiança em você eu sei que você fez um negócio ali e tal todo mundo faz é raio humano então adquirir maneiras de compreender esse processo a primeira coisa que é retirada quando você está tentando eliminar um vício a primeira coisa que você percebe que sai é a culpa você deixa o sentimento de culpa porque você vai estar tentando então tudo bem você tentou para caramba e no dia 8 você errou ali você não conseguiu e tal aí você fala dia 9 eu já volto com tudo quando você faz esse processo e aí você percebe que você conseguiu em um dia o outro dia é página em branco você pensa assim página em branco não consegui aqui e tal beleza fiz 15 dias 20 30 no próximo é página em branco até um determinado dia que você vai perceber de que você de que aquilo não está mais em você porque você deixou de alimentar aquela imagem a imagem mais no sentido negativo perverso ela entra em destaque quando a gente cai então a queda acentua o seu pior lado por isso que você não vai alimentar sua queda fez o vício ali acabou pronto amanhã página em branco e já pense amanhã amanhã página em branco a gente vai começar a gente vai tentar de novo esse é o movimento eu irei tentar de novo amanhã eu estou tentando eu estou triunfando eu estou conseguindo daí você vai se revitalizando com essa própria força interior que vai começar silenciosamente a gente vai falar disso também porque temos que economizar palavra temos que poupar a palavra certo? para a prática da vontade e a partir daí você vai criando essa força interior esse ponto da palavra é muito importante é muito sério porque quando a pessoa ela fala coisas ao léu do vento então você chega para alguém fazendo promessas sabe e não cumprindo isso isso enfraquece a sua vontade você chegar para alguém e fazer promessas que não vai cumprir enfraquece a sua vontade ao nível de que vai influenciar nessa retirada de vícios está tudo interligado porque você só consegue triunfar você só consegue ultrapassar os obstáculos da sua vida íntima da sua jornada de mundo de pessoa quando você fortifica essa vontade então não adianta eu estar tentando trabalhar um vício e eu sou uma pessoa digamos mentirosa que fala uma coisa que vou fazer e não faço então a minha palavra tem que ganhar um valor isso começa no seu interior se você chega para alguém você mora com alguém por exemplo que a pessoa sabe que você está tentando parar com um determinado vício você vê que você tem propensão a quedas muito rapidamente não fale para ela ah olha eu estou tentando amanhã vai ser diferente não faça isso começa silenciosamente começa só pelo pensamento vá alimentando esse pensamento na ideia eu vou fazer o possível não fala não faça promessas no sentido ah eu tenho que fazer se não isso e aquilo isso não isso é perversidade consigo então vá se acolhendo mas também com atividade seja ativo não alisa a cabeça mas se acolha esse processo de tipo mental você não a partir de amanhã eu vou começar e tal amanhã página branco isso da página branco funciona para caramba amanhã página branco então crie sugestões mentais que você vai ali estar disciplinando a sua mente a partir de alguns movimentos quando você já tiver um pouco mais de experiência passaram meses passaram anos aí você começa a sentir o poder da palavra aumentando uma coisa que é dita ali você cumpre aí depois outra coisa que você falou você está cumprindo de novo e aí você vai cumprindo o que vai falando vai cumprindo aí você percebe que a palavra ela se torna uma ferramenta para você é você falar e o negócio acontece só que isso vem com o tempo e tem muito a ver também com o teu gesto tem muitas pessoas que eu já vi que alimentam a vontade a partir de gestos para quem gosta do professor querido professor Adhemar Ramos que já faleceu professor de de obiose presente aí em eventos teosóficos e tal ele tinha técnicas que ele pegava ali ele pegava o punho e tal e batia na madeira batia em alguma coisa da casa pegava alguma coisa e batia porque isso é um gesto que ele está fazendo e nesse gesto a gente tem justamente essa postura a vontade a educação o exercício é uma questão de postura quando você está com a vontade forte você bate em algum lugar e aí você pronuncia o que você quer pronuncia o que você busca o que você vai fazer e aquilo ganha um impacto maior por conta do gesto isso está muito incluso na magia também a magia cerimonial trabalha muito os gestos certo? tem os mudras tem os gestos enfim o gesto ele ajuda você a colocar a centralizar a energia o gesto ele centraliza a energia certo? é muito importante você vai assim e você fala essa fala esse gesto você pode fazer como uma força de renovação da sua própria imagem eu sou uma pessoa determinada eu sou uma pessoa forte você bate mesmo você fala com força pode ser meio agressivo no início uma coisa assim mas bota essa palavra pra fora e bate quando você fala pra o teu corpo inteiro teu organismo inteiro escutar eu sei que aqui a gente claro entra no pensamento mágico aquela coisa mas é sobre essa sensação de força mesmo que você vai começar a ter tá? então elaboração de imagens questões dos vícios não ficar perdendo tempo ah, cabisbaixo e tal e tal e essa mudança que começa sutilmente na mente sem falar muito não gaste palavra é, amanhã eu vou terminar amanhã eu vou deixar não fale pra ninguém isso é uma coisa sua internamente você tem que reconhecer ter humildade saber se a sua palavra ainda tá muito forte de ser dito ou não então vai guardando voz, vai guardando palavra vai guardando verbo e a partir daí você vai pensando arquitetando o que você deseja pra chegar nesse ponto de você começar a trabalhar esse movimento lá fora e claro falar de força de vontade é falar também sobre alguns hábitos que todos nós vemos aí na internet e tal como o banho frio a prática do banho frio né, lá do do Inhofe né, que é o o cara lá salvo engano angolano não lembro agora nacionalidade que ele faz essa esse banho frio esse banho gelado eu mesmo tomei durante três meses eu tomei banho gelado tá eu colocava a trilha sonora lá do God of War né e aí eu entrava no chuveiro chuveiro gelado e eu moro aqui no sul na serra você vê que já é frio e eu entrava mesmo assim com essa música eu me sentia muito realmente assim resistente foi muito bom pra criar essa essa vontade as artes marciais também eu sou muito suspeito de falar de arte marcial porque primeiro arte marcial é uma iniciação tem ali os exames das faixas tem as cores né igual do laboratório alquímico você vai ter cor de faixa também isso é uma iniciação e a arte marcial ela ajuda ela promove essa mudança essa retificação da sua da sua pessoa melhora a sua vontade é um treinamento é importante então treinos mais puxados ali aqui ou até em academia que você faz você gosta esportes tudo isso ajuda certo caminhadas matinais corridas tudo isso são símbolos que você vai estar alimentando a sua vontade essa ideia de eu ter vontade deve ser alimentada através de símbolos que vão ser acionados por hábitos hábitos novos que eu vou fazer então encontre uma maneira de começar a praticar esses hábitos sobre esse esse método de você ir tirando os vícios ali e tal é dessa maneira tem aplicativos que você pode utilizar usa a tecnologia ao seu favor tem um aplicativo muito bom que se chama loop né loop l-o-o-o-p salvo engano hábitos loop hábitos aí você vai botando lá você cria o hábito você quer tirar você vai marcando o verdinho o verdinho aí não conseguiu cria um novo e aí bota assim uma imagem de uma caveirinha e bota os dias que você ficou sem fazer ele eu às vezes faço isso eu tento constantemente se desafiar me desafiar então se desafie aproveite esse processo de autodesafio estamos aqui também para sermos autodesafiados coloque limites necessários mesmo que parece que ali o conforto vai arder um pouco você vai ficar meio desconfortável mas coloque limites necessários coloque metas objetivos para a construção da sua vida intelectual hoje a gente como eu falei vivemos muito artificializados virtualizados temos que ler livro livro físico pessoal livro aqui leia livros livros físicos as livrarias estão sendo fechadas infelizmente você não vê mais livraria em shop center você vai no shopping você não vê livraria daqui a pouco tem loja de tiktok mas não tem mais livraria então assim amigos vamos ler livros vamos aumentar esse processo música também existem músicas que despertam alegrias mais sutis da alma músicas antigas clássicas você escutar uma música ler um livro não é você querer dar uma de cult de intelectualzão não é você alimentar sua alma alimentar sua alma com o que o mundo tem de melhor sabe e isso com o tempo para quem não está acostumado você vai escutar um Beethoven um Wagner um Mozart no início você vai sei lá se você está acostumado com outro tipo de música você pode sentir a diferença mas com o tempo você vai sentindo uma conexão também com algo mais sublime algo mais encorajador também né tanto que o Wagner ele tem músicas fortes então assim eu recomendo muito a elaboração de novos gostos certo a mudança a retificação de coisas mais assim que tragam uma certa qualidade para a alma para o espírito certo leituras interessantes filmes melhores busque qualidade de vida na cultura na arte em tudo que vá te enriquecer como pessoa como ser humano porque é isso que vai fazer o diferencial nos momentos de batalha no momento que você está tirando o vício ou conversando com as pessoas ou qualquer outra coisa que vai trabalhar o teu ser naquele momento certo então bom eu acho que é isso acho que a gente comentou sobre muitos pontos aqui do livro para mim novamente uma grande alegria ter feito aí esse estudo completo o que é que você achou você gostou achou interessante bota aí nos comentários e façam sugestões de novos livros para a gente fazer esse formato aí de eu gravar os vídeos separados e juntar eu acho que é bem interessante tá valeu pessoal um grande abraço mais uma vez aqui o estudo do livro a educação da vontade do Julio Espaiô recomendação muito boa teve muita coisa que eu não falei eu recomendo para todo mundo tá valeu então um grande abraço aí para todos vocês e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL